O tempo é muito profundo Porque teve um tempo que não foi o nosso tempo O tempo do humano Que aí é que é a ancestralidade Olha, olha, olha Olha, olha a casa 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 Primeiro é nunca matar Olha, olha a casa 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 Olha a casa Olha, olha a casa Olha, olha a casa Olha, olha a casa Olha, olha a casa Olha da casa Olha a bracão Olha, olha a casa Olha, olha a casa Olha a casa Olha a casa Penderam carona na pista Um era o bom, um segundo era o mal Terceiro era o vigarista Na luta da decepção Percepção com problema de vista Percepção, percepção com problema de vista Jogou na Babilônia Quando invaderam nossas terras Roubaram nossas riquezas Reis, rainhas Invadiram nossas terras Roubaram nossas riquezas Reis, rainhas Pandei madeira Nossas terras roubaram 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 Invadiram Roubaram Olha Reis Pessoal Vamos fazer a bala o Brasil inteiro Pula, qual, um, dois, três, um, dois, três Ah, a mensagem é papel E diz quem vai me noção Da torre de papel Um, dois, três Um, dois, três Uh, Léo Suricati Vocês querem mais? Vem cá roubar a cadeira do rei Cara de pau e madeira de lei Vem cá Vem cá Vem cá roubar a cadeira de lei Vem cá roubar a cadeira de lei Vem cá roubar a cadeira de lei Vem cá Vem cá Vem cá Criança na escola Vem com a vitrola Cintura de mola É pra dois Toda família começa de dois Trabalha comida pra três Feijão com arroz Comida no prato Chegando visita é pra quatro Polícia educada Faz parte do povo Vai dançar uma no cinto Que eu sinto Presença de vocês Moleque Mais sete Caboclo Mais oito Se eu falar Oito caboclo dançando Caboclo esfumando Caboclo esfumando de amor Oito caboclo dançando Ei Decola Um dado na conta, né? Erva de Caboclo Caboclo dançando Local Cheiro da erva Sobrenatural Não tava na conta, né? Vários caboclo dançando Local Cheiro da erva Sobrenatural É o que eu sinto De Caboclo Caboclo dançando Caboclo dançando Cheiro da erva Sobrenatural Caboclo dançando Caboclo dançando Local Local Mara de pó De madeira de mim Vem roubar a cadeira Cara de pó de madeira De lei Vem roubar a cadeira Cara de pó de madeira De lei Vem roubar a cadeira Cara de pó de madeira Lei Maderete, beleza? The road The road The road Death Multiplicados somos mais fortes, não precisamos depender da sorte Mesmo sem saber paradeiro da bússola, nunca perdemos o mar É isso por um, é visto no rio, é assim a bola, é assim o Brasil Podemos ser dois, comendo ser um, se for por amigos e mais vazio Vamos sem alturas ou no vazio, a nossa vida é a metal Só que ninguém faz estante, não peça na vida e depois é a real Não dava na conta, né? Eva de cabineiro, vale só pouco, montando nofal Dinheiro da Eva sobrenatural Não dava na conta, né? É de cabineiro, vale só pouco, montando nofal Cheira da Eva sobrenatural É o que eu sinto É de cabineiro, é de cabineiro Vale só pouco, montando nofal É de cabineiro, é de cabineiro Cheira da Eva sobrenatural É de cabineiro, é de cabineiro Vale só pouco, montando nofal É de cabineiro, é de cabineiro Cara de pó de madeira de lei, vem roubar a cadeira do rio Cara de pó de madeira de lei, vem roubar a cadeira do rio Cara de pó de madeira de lei, vem roubar a cadeira do rio Caras de fogo, de madeira e de vinho Vem arrombar a cadeira do rei Salve, Baiana! Deus e vida infinita do universo É dominante, esquema mitológico A ênfase do espírito original Formará no Éden o ovo cósmico A emersão, nem hoje ele sabe como aconteceu A emersão, nem hoje ele sabe como aconteceu A ordem, a submissão do olho seu Transformou-se na verdadeira humanidade Epopeia do código de Gobe E no dia, gerou as estrelas Osiris, proclamou matrimônio com Ísis E o Malser, virado, o assassinou E imperará porus Levantou a frente, a vingança do pai Derrotando o império do Malser E o grito da vitória que nos ativaz E faz caderno e faz caderno E Gisele E Gisele E Gisele E eu falei, fala, oh, oh, oh E Gisele E Gisele E Gisele E Gisele E Gisele E a galera cantando com o coração Gisele E Gisele E Gisele E Gisele E Gisele Fara, oh, oh, oh Fara, oh, oh Fara, oh, oh Fara, oh, oh Pelourinho Uma pequena comunidade Que for em um holodúneo Em laços de confraternidade Despertamos Para a cultura afro no Brasil Ao invés de cabelos trançados Daremos que o banho de tudo acabou E as cabeças se enchem de liberdade O povo negro quer igualdade Deixando de lado as reparações Cadê? E Gisele E Gisele E Gisele E Gisele E Gisele Geral da Praga E o Kalau é Para E E E Como louco E Que Mara, mara, mara Maravilha E Que maravilha, maravilha, o quê? Para o... Para o... Para o... Para o... Obrigada, galera! Muito obrigada, viu? É nóis, é nóis nesse Brasil! Lula! Olê, 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 olá! Beijo, beijo, beijo! Te amo, Maga! Te amo! Gente, demais! Valeu demais! Valeu, Baiana! Vamos cantar junto Inflama, difama Não passa disso, não me engana Inflama, difama Balança, pico, balança Sul-Americano de filha de saltana Naves americanos não acreditam na bomba Revolucionário, livada Conhece a liberdade, se alhar De sanar, se alhar De sanar, de conhece a liberdade Vamos que vamos, vamos seguir cantando Llamo, vamos trazendo a nova... Chis! Contra-taca, flores! Contra-taca, contra-taca Trazendo vários planos Vem! Contra-taca, trazendo vários planos Si, si! Contra-taca, contra-taca Trazendo vários planos Contra-taca, contra-taca Contra-taca, contra-taca Trazendo vários planos Ai, quem sabe cancha Nas veias Tem fogo cruzado Queimando nas encinas Foi agora Um golpe de estado Ao som da carabina E fuzil Se a justiça é cega Pega! Juxi! Contra-taca, contra-taca Trazendo vários planos Juxiça é cega Juxiça é cega Eu quero pão te atacar Juxiça é cega Eu quero pão te atacar Lá de cinta Plama Descana e fama Não passa disso e não me engana Descana e fama Oh, Roberto! E a conta chega no final do mês Olha a minha conta Vem na cobrança, vem na concanhata A fruta podre que já foi de vez Imaginata agora é vida ingrata, ingrata Se me canoê ou mais releta Bota nesse disco a minha faixa predileta Bota nesse disco aquela faixa e faz a festa Nesse disco aquela faixa que é inecta Música é meu neta ou mais seleta Aquela faixa e faz a festa Aquela faixa que é inecta Aquela faixa e faz Música é meu neta E é só nada que guarda as notas Tem um bandido que ainda faz fofoca Foca, bate a meta, foca Foca, foca pra ganhar coca E esse preço que informação circula Pra tu tá na mesa, mano, é fomegula Bula, não mata fomegula Pra tu tá na mesa pra te estrangular Imaginata tem dinheiro, tem sangue, tem barata Guarda ouro e tem corrente de prata Da sua escuridão não vira com plata Primata, primata Imaginata querido, sai pela pulata Trabalou as coisas assim e não te tagam, primata Vocês tão vivos aí Um, dois, treme o chão Derretendo, delirando Tô devorando, adorando Foi, foi, me diga quanto foi Migalha por migalha magnata sempre foi Foi, foi, quando foi Migalha por migalha magnata sempre foi Foi, foi, quando foi Migalha por migalha magnata Com mais seleta Aquela faixa que é inecta Faixa faz a festa A música é meu necta Com mais seleta Bota nesse disco a minha faixa foi de lenta Bota nesse disco aquela faixa que faz a festa Esse disco aquela faixa que é inecta A música é meu necta 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 Como é necta Como é necta Como é necta Necta A música é meu necta Maestro piratã Orquestra fusifônica Faz barulho aí, people Vocês sabem bailar? Vocês são da América Latina? São São Bailar Pai Pai Guarda É Equaliza Cês conseguem ligar a luz desse lado de cá aí? Eu quero ver esse povo do lado de lá Oh people, cês tão bem? Cês tão bem? Eu pronto Unidade, unidade Eu vou perguntar assim, pergunte assim Brasileira, brasiliana Aí vocês respondem Sul-Americana Entendeu? Entendeu? Oh povo, eu não tô ouvindo Brasileira, brasiliana Na joga sojeira debaixo do pano Alto! Sul-Americano Você nunca foi norte-americano Sul-Americano Não vejo as estradas sabendo que é engano Mais alto! Brasileiro ou brasiliano? Sul-Americano Não joga sojeira debaixo do pano Você nunca foi norte-americano Eu vejo as estradas sabendo que é engano Eita Baila, baila Aí é pra quem sabe Em cativoria Sul-Americana Sul-Americana Bala, bala Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sul-Americano Aí ó Baixão, baixão Sabe o que eu mais gosto? De sentir a energia de quem tá lá no fundo De quem eu não vejo Mas eu sei que chega aqui na frente Cadê vocês? Cadê vocês? Oh, oh, oh Mas eu também gosto de vocês aqui na frente Viu, people? Foi mal Foi mal Um shout-out pra essa galera do lado aqui, ó Que eu sinto Eu sinto Então tá Vamos fazer o negócio aqui, ó Seguinte Eu quero acordar o pessoal lá de Salvador Tá todo mundo dormindo em Salvador Vamos levantar as mãos Geral A multidão Como no carnaval da paz Tá? Aí eu vou equalizar aqui A gente vai cantar pra banda Ok? Faz a vibração com essa mão aí Porque a mão solta energia Ponto de luz Somos ponto de luz Luz! Nas veias abertas da América Latina Tem fogo cruzado queimando nas esquinas Um golpe de estátua ao som da carabina E vizinho Se a justiça é cega Vem, pega! Justiça O que não volta a tapar Trazaram vários planos Justiça é cega O que não volta a tapar C, C, C Justiça é cega Contra a tapar Tassando vários planos Justiça é cega O que não volta a tapar C, C, A Nas veias abertas da América Latina Tem fogo cruzado queimando nas esquinas Tem fogo cruzado queimando nas esquinas Um golpe de estado ao som da carabina E fuzil Se a justiça é cega A gente pega Tem fogo cruzado queimando nas esquinas A gente pega Tem fogo cruzado queimando nas esquinas Tem fogo cruzado queimando nas esquinas Resiste, coração Resiste, coração Resiste, coração Canto, grito, danzo É assim que eu te derrubo Quem não chora não mama Eu acho porque eu procuro Querida companheira linda, louca Defende teu corpo livre e tua terra Que os cães não vão tirar Nosso sonho de caminar Se me dope na rua Tenho era um só de luta Mesmo lo querendo abriga Dignidade de combustível Perú, Chile e Bolivia E desde Brasil Eu te abrazo Primeira linha Poco máscara por capucha Pronto como meliores dias Para sentir País Cantado a chamar Para que nunca mais E lutar Vem no jeito De viver De viver De viver Querida companheira linda, louca Defende teu corpo livre e tua terra Que os cães não vão tirar Nosso sonho de caminhar Se me dope na rua Dignidade de combustível Outra vez América de Jamal Sangue, suor e lágrimas Sangue, suor e lágrimas Que se levante o pueblo Canta agora toda a canção Esperança, voz e medo Marcham pra evolução Para que nunca mais Cantava minha mãe Para que nunca mais E lutar até no direito De viver De viver Em paz Novo 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 Faltando som Pra tocar Dependida Viver Dos avelhas Amiga contente Mas não se ganhe Com a gente Se ganhe não Que eu vou Nas considerações Das antigas Quebrando a fronteira Que causa essa briga Briga Subiu o degrau De as escadas Esqueci de onde eu Tô Quando eu vi Narda Narda Marca o ritmo da cúmbia Nossa cúmbia brasileira O coração de cada lado Coração de cada lado Esquerra, banca na língua Onde se bota na vila No trópico latino Com tudo que sentimos Pra quebrar o calendário Onde sentiram brincar Cruzou de estrelas No céu de Salsinche Bahia, Brasil, América do Sul Nossa atenção tá no contato Coelho nesse lado Fogo no zarado E eu devo multa do lado de fora A próxima parada é sempre obrigatória O santo índio preto conta a nossa história Pelo sangue salgado e água doce Água que a chuva me trouxe Briga Sangue salgado e água doce Água que a chuva me trouxe Briga Má, 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 Saguaiou, faz um carro de voo Na estrada, oh é, oh é Faz um carro de voo Na estrada Oh é, oh é, oh é, oh é, oh é Ándale, ándale Oh é, oh é, oh é Oh é, oh é, oh é Oh é, oh é, oh é, oh é, oh é, oh é Boa noite Vocês ouviram gente? Vocês ouviram gente? Essa música é pra nunca esquecer que a luta é eterna A gente teve uma grande conquista agora Mas todos nos países sempre sofrem as mesmas coisas De precisar estar sempre se defendendo E a gente não pode esquecer o que aconteceu esses 4 anos atrás Então, vamos ficar com isso na cabeça aqui Que agora é o momento de resgatar essa história Se inspirar pra ir pra frente e construir futuro Viver, cantar, rasga tudo, grita agora Resiste coração, resiste coração Canto, grito, danço É assim que eu te derrubo Que não chorando mama Eu acho porque eu procuro Querida companheira linda, loca Defende teu corpo livre e tua terra Que os cães não vão tirar nosso sonho de caminhar Sem medo pela rua Sem medo pela rua Cláudia Monson Oi, oi E agora? Vocês estão cansados, Zé? Como é isso, povo? Não, não... Viver, vem... Viver, vem re, vem... Música 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 Oh, 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 oh Música Demorou, demorou, mas chegou Demorou, mas chegou Vamos fazer o coro com Cláudia Monso Canta aí, canta aí Tírias Música Meculação Eu faço vida dessa vida tão sofrida Terminar bem sucedida Música 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 Eu faço vida dessa vida tão sofrida Terminar bem sucedida Música 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 Bom dia. Que favor. Ah. Beijo, Claudinha. Beijo, amor. Beijo, amor. Tapaê. Quem sabe samba? I, I, I. Todo dia quando é cedo pro trabalho Eu voto a seu cordão de ali Segue firme pra batalha Olho por olho, dente por dente Para a vida, a Babilônia é diferente Vem beijinha, compra a TV, escavular Eu voto a seu cordão de ali Segue firme pra batalha Olho por olho, dente por dente Para a vida, a Babilônia é diferente Já na descida não sabe descer dançando Sabe subir na vida, não sabe subir sambando Chega saudade Saudade Sai bagunçando E quando sai da cidade Deixa eu falar pra você Já na descida não sabe descer dançando Subir na vida, não sabe subir sambando Chega saudade Saudade Sai bagunçando e quando sai da cidade Deixa eu falar Salvador Diz que cidade que você se encaixa Cidade alta, cidade baixa Diz que cidade que você Diz que cidade que você Diz que Salvador Diz que cidade onde você se está Cidade alta, cidade Diz Oração 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 Olha, rei da Babilônia é diferente Em dia eu compro a terra escapulada Eu vou nascer quadrão de ali, segue firme pra batalha Olho por olho, dente por dente Olha, rei da Babilônia é diferente Já na descida não sabe descer dançando Sabe subir na vida, não sabe subir sambando Chega a saudade, saudade está bagunçando Enquanto sai da cidade, deixa eu falar pra você Já na descida não sabe descer dançando Não sabe subir sambando Chega a saudade, saudade está bagunçando Enquanto sai da cidade, deixa eu falar salvador Dividir, 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 salvador Dizem que se deve que você se tá achando Cidade e alma Dividir, 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 dividir Dividir, 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 salvador Aí vocês cantam Dividir, salvador Salvador, 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 salvador Ei! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mariela Vise Ah, ah, ah Vise Ah, ah, ah Mestre Moab de Ben Ah, ah, ah 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 Dia da caçador, caçador Dia da matado, matador Livre da maldade, livre da maldade Livre da angústia, livre da dor Pegando uma semana, mas não vou atolar Pedi permissão, baixe a manhã, tô lá Deixa pra lá, deixa, deixa pra lá Nela chama natural, peneiro, peneirado Dia da branca, dia da roupa Dia do ócio, da vida no mar Pega um de chato, tem que ter pra furar Segura a cintura da pele escura Você passa a mão, passa a mão O que rasta, faz, deixa rastro, irmão Livre da maldade, livre da maldade Livre da luxa, livre da dor Livre da maldade, livre da maldade Livre da luxa, livre da maldade Livre da maldade, livre da maldade Livre da luxa, livre da dor Livre da dor Livre da dor Livre da maldade, fico Cês tão entendendo o que eu tô falando? Vai nesse pote, sacode, vai nesse pote Arrasta essa sandália, menina Vai nesse pote, vai nesse pote Só pode, vai nesse pote Arrasta essa sandália, menina Vai nesse pote, vai nesse pote Arrasta essa sandália, menina Vai nesse pote, vai nesse pote Só pode, vai nesse pote Arrasta essa sandália, menina Vai nesse pote Arrasta essa sandália, menina Na guitarra, baixinho, baixinho Vou chamar aqui pra vocês Vocês gostam do Nordeste? Senhoras e senhores, rapadura e narragem Cheira a rapadura Eu digo hoje e vocês dizem hoje, gente Hoje, hoje Eu digo hoje e vocês dizem égua Hoje, hoje eu digo Norte e vocês dizem Nordeste Norte, Norte Hoje eu digo Norte e vocês dizem Nordeste Norte, chega Russo De onde é que tu rai, pra onde é que tu rei O que é que tu cai, e o que é que tu tem Não tem mais rapaz, só tem mais é bem Maria, mãe e pai, é filha também Eu sei o que tu fez, dentro de um cômodo Lutou por três reféns, quando tem cômodo Deus se rebeu aos reis, esse é o sinônimo Deus é mulher e vem, Deus é incomodou Tipo aqui virada, porrada na fala Já que saia, macho, se saia, me rasga, mortalha Claro, mais baixo, desigualdade, zola, se zola E sair de um cômodo apertado, não vai fazer sala Se entrar com esse cus, não vale o peço da cus Respeito a perda do reto e no colo, peço da cus Se entrar com esse machuiz, não vale o dedo dos chus Guerreiras viram espelhos e o mundo inteiro dão luz Vai, a luz que me rege vem de dentro do peito Não tenho medo do que vem depois Vai, algo me protege, se com a frente do meu tempo Tudo reflete no olho de novo Vai, a luz que me rege vem de dentro do meu peito Não tenho medo do que vem depois Algo me protege, chega, chega a ser, levanta a sua mão Canto pra poder lutar, luto pra poder viver Viver pra poder dizer que o povo é o poder Só existem, rapazes que não desistem Vai, a luz que me rege vem de dentro do meu peito Canto pra poder lutar, luto pra poder viver Viver pra poder dizer que o povo é o poder Só existem, levanta a mão, vai, um, vai, um, vai, um, vai, um Vai, vai, hoje do norte, vocês dizem nordeste Norte, norte, vai, hoje do norte, vocês dizem nordeste Norte, norte, vai, hoje do norte, vocês dizem nordeste Hoje, 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 bem, eu desiste Rapadura pra vocês Rapadura pra vocês A verdade não precisa acreditar na crítica Não precisa analisar a logística Toda cidade vai ficar turística A polícia é violenta, fica política Mística e uma força mística Mística, que fica sinistra Calamidade, toma conta da cidade One, two, three, fire Coco louco, bicho solto Ponto a toco, troco, sempre vem na conta doce Calamidade, toma conta da cidade Sim, pico, super, favor Então, as persíris Ali na panela Ali na panela Ali na panela Ali na p Reina Ali na panela Ei, ei Ali na pordela Ei Martin Corte o Nordeste Corte o Nordeste Corte o Nordeste Corte o Nordeste 1, 2, 3 Paquidado Corte o Nordeste Corte o Nordeste Corte o Nordeste 1, 2, 3 2, 3 8 8 Amém. 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 Preparar um, dois. Variante até o fim. Fica atrás! Fica atrás! Agora é baixinho, 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 baixinho Deixa eu dar um recado antes Toca como caixa, se balca, arranca na frente o povo no meio Cixa, se balca, arranca na frente o povo no meio Não nasci pra tomar baculejo Eu não nasci pra tomar baculejo, não Não nasci pra tomar baculejo Baculejo Não nasci pra tomar baculejo Ei, se a coisa tá preta eu tô em casa Acende a brasa, não pare de sambar Samba, samba Cê vai daqui, cê vai de nada Na hora da reza não vai ter preguiça Cê vai daqui, baixinho, baixinho Porque eu sonhei Onde eu sonhei Prepara Ei, parecia Fica 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 Chega aí, chega aí a banda Jau Cadê minha banda? Cadê os caras, rapaz? Começa a batucar Chega aí, Junix Roberto Aí, ó, Dendê, ó, Dendê, ó, Dendê Subir na ladeira Segura na panela Para que a panela é pesada Pша Abra na capeira Subir na ladeira Segura na panela Vem A panela é pesada Vem maori Cuib вес Acuba 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 Acaba 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 odi темперató Respeita, respeita, e respeita, sou respeita Respeita, respeita, respeita Respeita, respeita Respeita, 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 respeita Respeita, respeita O saci perenê KD3 Chaco boo Chaco boo icha claco caco Chaco mel Antarciss Muda a vibe que a vibe nasce e cresce Gosto quando acontece Muda a vibe que a vibe nasce e cresce Muda a vibe que a vibe Choca, gosto do sangue, choca Choca, choca Uber! Olha esse swing Olha esse swing Olha esse swing Cadê meu coro uma vez? Olê, 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 olá Mais uma vez Lued Vai lá Aquele bebê Aí ó Baixinho A gente vai terminar essa assim ó Só hoje Segura seco Ananana Bala com o pacu Swing Hoje vai ter bala com o pacu Bandeiro tem cavaco Samba de prato Ninguém vai dar pitaco E bala com o pacu Bandeiro tem cavaco Samba de prato Calma, calma Classe, gosto do sangue, classe DJ Muda a vibe que a vibe nasce e cresce Gosto quando acontece Muda a vibe que a vibe nasce e cresce Eu gosto quando evolui Muda a vibe que a vibe flui Choca, choca Vem 1, 2, 3, 4, 1 Perderê Eu falo maninha, painho, titio Eu ando de chinelo, tempero o Brasil Meu tênue é mudo e só fala o que deve Eu já não tenho mais medo do mundo, eu tenho uma raiz que me rege Eu sou da paz e recebo lá em casa Mas se eu ficar brabo, aí a minha vista logo embaça Porque eu sou parente de Lampião e não aceito conversa torta Um povo arrochado, não tem quem aguente O fraco da gente é só cuscuz e farofa Sempre vai ter quem se deixa levar pelas aresias e ilusões dos salvadores Dessa pátria dos barões Deixe estar Ser capitão do mato é uma saída dos covardes Eles só esquecem que igualdade é a única e verdadeira verdadeira A gente não volta mais pra senzala, nem pra cozinha, nem pro armário E eu berro bem alto que é pra você me ouvir Fascista, sangue ruim, caba de peia, se saia Pega o beco daqui Eu dou nó em pinho d'água, eu belisco azulejo Eu tiro leite de pedra e pra fome seca eu não deito Meu coração emocionado que só me obriga a dizer Não tem nada nesse mundo que eu não posso fazer Eu não quero ser rico e eu lhe digo novamente Eu quero beber, eu quero comer, eu quero ter casa pra morar E paz pra minha gente Meu povo é forte, meu sotaque é lindo Não mexa comigo Que eu sou nordeste Vamos fazer agora histórico Geral na casa Faz barulho Preparar Lá no futão Ele vem, vai, 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 vai Cê e v&t ou vain, vai, 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 vai E paz igual à crise VouANDRES V&B 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 Oh, oh, oh Liga a luz aí, Lili Liga a luz aí Muito obrigado Levanta a mão geral Faz assim, ó Com a guitarra baiana Vamos entregar tudo agora Cadê o fudão? Lá atrás Corpo em alma Três, um, dois, dois Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal